O diretor comercial, Marco Oliva. Marco, prazer estar aqui com você. Prazer, sempre. Nesse lugar maravilhoso, mágico, trancoso, realmente está sendo uma experiência única e inesquecível. E pra você que é da região de Ribeirão, pra todos que estão nos assistindo, é um prazer, porque eu sei que vocês gostam muito da filosofia do Clube Médio, estão cada vez mais próximos da gente, principalmente agora que nós temos o Médio em São Paulo, que fica 1h15 da capital, fica a 40 minutos de Guarulhos, ali em Mogi das Cruzes. É o Clube Médio Lake Paradise, com estilo de campo. Então acho que ele vem ao encontro desse conjunto de vilagens que nós temos no mundo. São 80 vilagens no mundo, 4 no Brasil. Gente, são 80 vilagens no mundo? São 80 Clube Médio? 80 Clube Médio no mundo que surgiram, esse conceito surgiu num pós-guerra, através de dois amigos esportistas, que resolveram dar um pouco mais de felicidade ao mundo, e convidaram um grupo de amigos, assim como eu convidei vocês, a estarem nas Ilhas Baleares, na Alcúdia, pra fazer um final de semana entre amigos. E daí, cada ano esse grupo foi se fortalecendo, depois virou alojamento, acampamento, e hoje essa estrutura em 5 continentes, em mais de 35 países, 80 vilagens entre sol, neve e destino exótico. Gente, olha isso. Agora o que eu acho fantástico do Clube Médio, é como vocês conseguem, em qualquer Clube Médio, criar essa atmosfera, criar essa energia. Os serviços são ótimos, as instalações, a comida, mas além de tudo isso, eu não sei, é um envolvimento muito diferente, Marco. Eu acho que essa essência que surgiu entre os dois amigos dessa amizade, ter o prazer de receber, é o que a gente gosta de fazer. Eu costumo dizer que a gente não vende nada, a gente se relaciona. O relacionamento é muito importante, a gente cuida de pessoas, nós temos o conceito dos G.O.s, que são os gentis organizadores, que estão em cada Clube Médio, aproximadamente de 50 a 70 G.O.s, que moram no Clube Médio, são jovens que falam idioma, que praticam os esportes, fazem shows. Então hoje nós temos um show que vocês vão poder também assistir algumas imagens. Então eles vivem em função do bem-estar dos hóspedes, que são os GMs, são os gentis membros do clube. E fechando esse ciclo, nós temos os G.E.s, que são os gentis empregados, as arrumadeiras, os garçons. Então esse conjunto do bem-receber faz parte da nossa essência. Ah, isso mesmo, e a gente vive tudo isso quando está no Clube Médio. Eu tive a oportunidade de estar no Lake Paradise, que é fantástico para a gente de Ribeirão Preto, de toda a nossa região aí, ficar a dica para vocês. É perto, a gente pega o carro, é próximo, e em poucos quilômetros de carro, a gente convive uma experiência única, que é a experiência do Clube Médio. É, é maravilhoso. E o outro destino que a gente tem, muito forte, são os vilagens de neve. São praticamente 21 vilagens de neve. O brasileiro está amando de paixão. O pessoal de Ribeirão Preto e região é consumidor assíduo. Todos os anos, eles compram arduamente os vilagens de neve. Então, acho que é uma boa oportunidade. Nós vamos ter o Feirão de Neve agora em março, para que todo mundo possa, durante três dias, comprar neve com descontos até 30%. Então, são vilagens top, vilagens com categoria 4 tridentes, que é a categoria máxima, com alguns vilagens de espaço 5 tridentes. Então, assim, skin in, skin out. Para o pessoal que vive no calor, como o Ribeirão, é bom conhecer a neve também com a gente, porque o produto é maravilhoso. Bom, agora, gente, você, eu não sei, mas eu fiquei curiosa. Como é que é esse Feirão? Aonde tem esse Feirão? Até eu quero ir atrás dele. Esse é um case de sucesso, que a gente, o Brasil, realiza há cinco anos. Então, a gente abre durante três dias, especificamente em março, descontos para todos os vilagens de neve. Dependendo do período ou do vilagem, você consegue adquirir de 10% a 30% de desconto. Mas é onde é que é um acesso, é a agência, é direto com vocês? Como é que as pessoas fazem para saber os dias que acontecerão? Sim. Em primeiro lugar, qual é o nosso principal canal de distribuição? O agente de viagem. Então, o agente de viagem recebe a informação com antecedência, e ele disponibiliza isso, hoje é muito fácil, através do digital, né? E o mercado já está sabendo que 26, 27, 28 de março, acontece o Feirão de 2019 para as vendas de 2020. E os GMs, que são os GMs direto, que trabalham ou que consomem em Clube Médio, podem consumir e fazer a consulta através do 0800, ou diretamente conosco. Então, esse conjunto de informações está sempre disponível no site, e é um sucesso, porque esse ano nós estamos colocando 20 mil brasileiros, que começou a temporada em novembro e vai até o final de abril. E a expectativa para o ano que vem é fazer uma temporada, assim, de sucesso maravilhosa, porque cada ano nós abrimos um vilagem de neve diferente, e isso atrai um público diferente, né? Porque quem gosta de esquiar é que nem golfista, fica sempre buscando novos campos, então quem esquia, novas pistas. Então, nós temos um novo vilagem sendo aberto esse ano, e ano que vem abrimos um vilagem no Canadá. Então, nós já tivemos vilagem de neve nos Estados Unidos, Europa muito forte, e em 2020 para 2021, um vilagem que fica em Quebec. Fica uma hora de Quebec, uma região maravilhosa, e todos vocês estão convidados a esquiarem conosco, né? É, esse é o Marco Oliva, que tem essa energia de Clube Médio. Querido, meus parabéns. Eu que agradeço. Maravilhoso, o Trancoso está sendo uma experiência única, como todos os Clube Médios, que eu já tive a oportunidade de ir, sempre muito bem recebida, assim como todos aqueles que aqui estão. E é isso aí, gente. Viver Clube Médio é viver experiência... De vida. Experiência de vida, hein? Acredite nisso. E venha para o Clube Médio. E venha para o Clube Médio. E venha para o Clube Médio.